Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Teioso aqui no canal. A série tá muito bacana, no vídeo anterior aí enfrentamos o Scorpion, né? Mas não o matamos, não o derrotamos, porque na verdade era tudo ilusão que foi causada pela picada dele. Se não viu, dá uma olhada no card aqui em cima que tá bem legal. Quem não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva, faça parte dessa família, já deixa o seu like pra dar aquela força que só você pode dar e vem comigo. Super vilões. A gente podia passar um dia inteiro atrás de uma pizza ruim sem dar satisfações. Agora, se a gente tirar uma soneca, parece que o mundo vai acabar. É, ser adulto é complicado. Mas acho que o nosso trabalho deixa as crianças de hoje terem suas próprias aventuras em Staten Island. Insegurança. É tipo o ciclo da vida. Ciclo da pizza ruim. Tá bom, você tá certa. É um bom ponto de vista. Valeu, Pete. Bem aqui. Até o Maios voltar, a melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado. Ah, Peter. Que bom te ver. Como você tá? Saudável? Eu tô bem. E como vai você, May? Bem. Mais ocupada. Ah, me deixa. Estou bem. May, você não me falou uma vez sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e o Ben. Mestre sem virar minhas palavras contra mim. Eu tô bem, Peter. Só um pouco cansada. Cadê o Maios? Ele não pode ajudar? Ah, sim. Ele foi buscar suprimentos médicos do centro de apoio. É incrível como a gente acaba com os antibióticos. Tá bom. Põe os pés pra cima um pouco. Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Maios. Combinado? Combinado. Me deu uma chance de cuidar da minha ferida no Orgulho Parker. Vai, Mayos. Atende. Não faça eu me preocupar com você e com a May. Até parece que ia ser fácil. Como é que um bando de prestiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui. Caramba. Ouviu o barulho que a cabeça dele fez quando o cantão bateu nele? Tipo um inseto no para-brisa. Flaft. Só porque ele fez uma piada idiota sobre o terno do cara? Legal, deu certo. Que denso. O cara tem problema, mano. Sério. O que é isso? Acho que tô ouvindo depois. Pode ver se não tem. Acho que consigo pular aquele muro. Uma caixa médica naquela tenda? Talvez isso seja fácil. Mano, olha onde o moleque foi buscar remédio, velho. Os dois. Que bom que estão do mundo. Vocês dois. Venham aqui. Graça. Iodo. Mais nada de artigo óptico. Ai, não, mano. Tenho que continuar procurando. Ai, caramba. Vamos de novo. Uma caixa médica naquela tenda? Talvez isso seja fácil. Viu como ele passou pra mim? Gase. Iodo. Mais nada de antibióticos. Tenho que continuar procurando. Os dois. Que bom que estão aqui. Vocês dois. Venham aqui. Direto. Direto. Já vai. Isso pode acabar a coisa. É só dizer os locais e horários de entrega de bateria aí. Eu não tenho nada de importar. Acredite. Mais suprimentos ali. Tem que passar esses caras. É só passar as informações que ele parte. Não tenho acesso a essas. Ah. Não é isso que eu queria. Eu vou me ajudar. Por que esses caras querem tanto atacar esses caras? Alguma coisa ali. Eles não querem fazer. Parece um trabalhão. Desde que eles deixam a gente ficar com o viagem de ali. Tudo bem. É, caramba. Isso vai valer uma grana. Não é cada dia. Vamos continuar o serviço. Não posso ficar assustado. Os caras da Sable falaram os locais dos negócios. Acabaram. Agora o plantão está atacando as estações. O cara é uma bomba. É o sangue russo, cara. Deixa ele doido. Que ofensivo. Minha avó era. Sua avó? Então você não é russo também? Que? Não. Eu não falo da minha família, beleza? Outra tenda de suprimentos. Croquites de emergência. Nós nada de antibióticos. Tem que estar por aqui. Acho que eles vão rachar os materiais. Ah, não acho que não tentarem mais reagir. Tenho que evitar aquele Sniper. Meu, relaxa. Todo mundo vai levar. Ninguém vai levar. Cara, não me envergonhe. Olha, por favor. Mais suprimentos. Vai, caixa. Seja certa. Amor, Cecilina. Perfeito. Ai, caramba. Aquele faro é bem grande. Muita pega. Achei o trator explosivo. Ronda-se horários que se pega. Agora. E as casal? Cavalheiros, peço perdão. Meu colega é... Desligante. Ele não entende a fina arte da persuasão. Nossa, velho. Eu não precisava ver isso. Ah, não. O que foi isso? Vim, Vim. Acho que ele não me viu. Vou dar fora. Aquele que estiver aqui, apareça. Não tenho tempo pra ir. Aquele túnel. Talvez eu possa passar por baixo. Saia, pequeno. Ele vai me ver se eu não distrair ele. Alex, está se divertindo com as luzes agora? Eu vou te divertir com a tua cara. Saia, eu prometo não te pagar. Por favor, não me veja. Não me veja. Ai, caramba. Vamos, Zaya. Acho que ele não me viu. Vou dar o fora. Quem estiver aqui, apareça. Não tenho tempo pra ir. Aquele túnel. Tá se divertindo com as luzes agora? Eu vou me divertir com a tua cara. Aia, que eu prometo não te esmagar. O povo é feito, não me veja. Vou ficar esperto agora. Beleza. Cadê você? Ai, caramba. Passa jogo comigo. O único jeito que eu vou sair passando por ele. Você testa a minha paciência. Mano, o Rino tá muito bonito. Todos os vilões, né, cara? Tão muito da hora, velho. Espera. Vai. Você está... Chega... De... De... Jogos! Ai, eu devo estar perto da saída. Você... Está... Eita porra! Cara, ele não me viu. Caramba! Eu vou sair por ali. Ai, caramba. Droga, velho. Eu vou sair por ali. Não adianta. Se esconder! Eu acho que eu vou por outro caminho. Vai, 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 vai. Ele tem que liberar a abertura. Cadê você? Putz. Cara, que missão do caramba. Quando eu te achar, eu te esmago! Isso. Agora ativo aqui, ó. Boa. 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 O que é isso? Aí, deixe ele em paz! Errou feio, garoto. Não pode abusar das pessoas assim. Que? Assim? Beleza. Moleque coração. Quadris retos. O que ele está dizendo? Daqui a pouco ele não vai dizer mais. Uou! Caraca! Uou! Você quer provar? Estou de boa, garoto. Você quer provar? Eu tenho que melhorar o meu slogan de luta. Miles, oi. Estava tentando falar com você, tudo bem? Oi, então... Não surta, mas... Eu tenho que te contar umas coisas. Ótimo trabalho, Miles. Fica perto do festa. Se os detentos se desesperarem, podem invadir o abrigo. É, já estou na sua frente. Se acontecer mais alguma coisa aqui, eu te aviso. Ótimo. Valeu, Miles. Yuri, descobri qual é a do Rhino. Ele vai atacar os centros de apoio da Oscar. Acho que sei qual é o próximo alvo. Relatos de um possível terremoto e... Ou corridas de demolição no centro de Harlem. É a cara dele mesmo. Vou para lá agora. Você está bem? Cansado, mas vou levando. Nós vamos resolver isso. Tenha fé. Da hora. Legal. Difícil, mas gostei, cara. Espero que vocês também. Não esqueçam de deixar seu like e também comentar o que vocês acharam para a gente poder interagir, beleza? Daqui a pouquinho tem novo vídeo no ar. Então, fica ligado. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.